É raro, mas temos um cachorro cansado aqui, hein? Ou é cansado, só é preguiça, né amor? Mas deixa ele descobrir pra onde que a gente tá indo. Deixa ele ouvir o barulhinho da água. Já estamos chegando na canela de Iva. Olha, Cebinha. Aqui o Cebá já veio, né? Já. Ele gostou muito. E é aqui que tem aquela trilha, né amor? Que a gente anda na água, sabe? Lembra? Aquela que eu vim de vestido uma lenteira. Mas eu já vim apropriada, né? Já vim caminhar, vim arrumar minha academia. Shorts top. Então tem eu. Daquela vez eu vim de vestido. Não sei como que eu consegui ir, né Cebá? Gente, olha isso Cebá. Você já sabe onde está. Parece uma pessoa segurando. Ó. Já despertou, né Cebá? Eu acho que ele tá lembrando, gente. Você sabe onde você tá? Sabe? Olha isso, gente. Ele tá quase pulando do carro já. Olha isso. Chegamos, Cebá. Ele tá tremendo. Chegou, cara. Gente, ele tá tremendo. Olha isso. Ih, cara. Ele gosta, né? Calma, Cebá, cara. A tropa tá na pista pra ser. Gente, a tropa dos pias. Vamos começar por aqui, ó. Já joguei os dois pro Léo já. Que é o Léo que mais tá preparado, ó. Gente, como que o Cebá já lembra, né? Olha ele puxando. Acho que se soltasse aqui ele já ia sozinho. Olha lá. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita. Que alegria. Pula, filho. Pula. Pode pular, cara. Eita. Olha só. Aqui no início da trilha já tem a água. É, meu amor. Ele lembra. Vai lá, cara. Vai lá, pula. Vai, pula. Pode pular. Um, dois, três. E... Isso. Ai, que delícia. Olha o óleo aqui, gente. É óleo. O óleo é um explorador mais discreto. Né? Ó, que lindo. A gente tá com os nossos guias aqui, ó. Gente, olha só. O Sebastião e o Valentino estão encorajando o óleo a vir, ó. Ele já foi bastante, tá andando. Né? Porque ele tem medo de água, né? Ele não tem chimio. Mas nossos guias estão aqui, né? E o Sebastião, tá feliz? Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha lá, gente, o Sebastião foi lá chamar o Oreo. Olha lá. Olha lá, mano. Olha lá. Vem, Sebastião. Vem, filho. Vem. Eita, Oreo. Isso, cara. Sebastião está precisando um relinho para ele agora. Olha, ele está indo atrás do Oreo, está vendo? Olha lá. Ele está preocupado com o Oreo. Olha lá. Olha aí, André. Vai, Valentina, pula. Gente, isso para a gente é uma alegria muito grande. Olha lá, ele vai atrás dele, gente. Ele está querendo se entupar agora, eu acho. É. Primeira trilha finalizada. Como o Sebastião e a Valentina gostam de trilha, gente. Eles incentivaram o Oreo a entrar. Ele está super de boa agora com a água. Está subindo agora porque a gente vai para a próxima. Jesus, a Valentina. Vai, Valentina. Vem, Valentina. Vai, Valentina. Vai, Valentina. Vai, Valentina. Agora estamos indo para a próxima. Nem sei onde o Sebastião já deve ter descido, ó. Como eu imaginei. Olha lá. Agora a gente vai fazer o cachoeirão no limite. Já chegamos aqui. É, cara. A gente passou o protetor nele já. Acho que o Sebastião já quer pular. Vai lá, cara. Vai lá, filho. Vai lá. É, meu amor. Ele quer pular dali. Lei, Mirai, que ele pulou da última vez. E aí, amor? De experiência, né? Tiramos uma fotona ali. Olha ali, gente. Gente, agora é a melhor época para ele trocar. Porque não está frio, a água não está congelada. E tem muito sol. Então, agora é a melhor época para ele. E eu acho que a vida a gente veio em julho, né? A gente pegou em uma chuvinha, um friozinho. Mas é ruim que chove muito, então a água não fica tão bonita. Sim. Agora está um tempo super gostoso. Eles curtem bastante. E agora o Sebastião vai para aquela parte ali. E o Sebastião é a parte do Léo todinho, né? Olha lá. Gente, ele está pedindo para pular. Olha lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem, Seba. Vem, Seba. Vem, papai. Tchau, tchau, tchau. Vem, Seba. Vem, Seba, vamos, 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 vamos. Chegamos, Seba. Chegamos, filho. Olha lá, olha a cachoeirona pra gente. Vamos lá. Um, dois, três e... Pula, Seba. Vai, vai, Seba. Bora, Seba Olha só Que lugar mais lindo Bora Nadamos aqui Meu Rasgou Nossa batida Tá aparecendo meu dedão Meu, mas valeu muito a pena ter vindo Não ter desistido Porque olha que coisa mais linda, cara Que coisa mais linda Curtiu, Seba? Vamos pro último tibum junto? Agora a gente vai explorar O que tem lá em cima Né, Seba? Antes que a gente vá embora Bora Vem cá Vem aqui Gente, difícil subir aqui sozinho Bora Vamos ali no pocinho? A cachoeira do grito finalizada Vamos lá Bora encontrar a mamãe Bora, Seba Bora que o caminho é longo agora Gente Olha quanto caminho ainda tem Mas Vamos lá Eu acho que eles estão lá em cima ainda Já Provavelmente já chegaram A gente Eles eram de lá Tem que subir tudo Olha lá Olha a babananda Mamãe está lá na frente É É a mamãe Vai lá Vem a mamãe Vai, Seba Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Mas ele se divertiu muito Ele curtiu Pua caraca Cara cansou Olha a cara de sono, gente Eita E o seu irmão? Cadê o seu irmão? Está acabado aqui É? É, Valentina Você ficou Acaba no ré Seu irmão, cadê, Valentina? Olha a carinha de sono, gente Olha como está cansado Gente, olha isso Olha a patinha do Seba Onde que está? Não tem estrutura Estamos arrumados Porque a gente vai jantar Na casa da dona Na casa da Laura Que é a dona daqui Né? E a gente até pode levar eles, né amor? Só que eles estão muito cansados Estão muito Né? Olha a cara de sono Olha só a cara de sono Olha isso aqui Valentina está até com o focinho vermelho Olha que cansaço Aí a gente vai deixar um filminho aqui Passando para eles, ó Olha lá Patrulha canina Patrulha canina Pronto Olha lá, patrulha canina Está assistindo? E aí é bom para vocês saberem Também quando vocês vierem Sei lá Se precisarem sair para algum lugar Só deixar eles aqui no quarto Quietinho Né? Que aí não tem problema Pode deixar, né? Gente, ele botou até o ar para eles Né? Vão ficar mal acostumados, hein? Gente, olha isso A gente vai botar com o cheiro de outro cachorro Gente, olha Olha que simpatia Ai meu Deus, amor O Léo é o Golden do Rolê Olha lá Olha, gente Olha isso Imagina o Seba Que é a bagunça que ia ser Olha o tamanho dessa pizza, gente Olha isso Meu Deus É rodinha de pizza Nossa senhora Chegamos Adeus Oi Cara, sério que vocês não aprontaram nada Ai, que lindo Ai, que lindo Gente, ele mostrando o pote Ai, que lindo o seu pote Ui Não fizeram nada Mentira 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 Que você pegou A gente vai A gente vai Meu amor Vamos passear Vamos Gente, olha isso A gente vai A gente vai Vamos sim A gente vai dar uma voltinha com eles agora Pra eles fazerem xixi Seba já vai fazer aqui, ó Já vai fazer, ó Iêêê Ó aqui, gente Temos escolta, tá No passeio noturno A princesa Ela aparece Né, princesa? E ela fica aqui fazendo a escolta Pra gente poder passear em paz Ó lá Né, princesa? Ela fica olhando Já fizeram as necessidades, né, Seba? Agora Finish Vamos jantar agora Coloquei a raçãozinha com o patezinho, né? Porque tem alguém morrendo de fome Isso Comer bastante, né, Sebinha? Pra dormir Acordar só amanhã Né, cara? Porque amanhã tem mais Acabaram de jantar Agora vamos descansar Porque amanhã tem mais, né? Você vai passear amanhã de novo? Vai Vai E...